Oi, mais aleatório impossível, mas hoje eu vou começar o vlog aqui, ó. Lavei os paninhos que eu mostrei no último vlog e vou colocar aqui na trezinha. Já acabou o meu dia de trabalho, porque a gente tá 4 horas de diferença aqui em Los Angeles, é 4 horas pra trás, né? Então, 2 horas pra mim já é 6 horas da tarde no Brasil. Então, agora são 4 e meia aqui de Los Angeles, são 8 e meia do Brasil, eu começo a fazer as atividades da casa e daqui a pouco eu vou cozinhar também a janta. Então, é isso, né? Mais um dia de vlog. Isso aqui é um lembrete pra mim mesma, que não dá, não tem como fazer unha nos Estados Unidos. Eu já parei de fazer a unha profissionalmente aqui nos Estados Unidos, eu parei de fazer antes de ser pedida em casamento ainda pelo William, que eu fazia sempre a unha em gel nela. Por o fato de ser, sei lá, acho que uns 60, 70 dólares cada vez que eu ia ter que fazer, ela enfraquece a unha de baixo, assim. Então, não adianta. A unha mesmo, ela fica muito fraquinha. E eu tava percebendo que tava fazendo mais mal do que bem manter aquelas minhas unhas daquele meu jeito. E aí, eu comecei a fazer minha unha em casa, que na verdade é super terapêutico. E eu faço muito bem, diga-se de passagem. No meu aniversário, o William falou, ah, você não quer fazer a unha lá na profissional e tal. E eu fui. Cara, e é sempre um arrependimento, porque fora o tempo que eu perco lá, eu fico lá assim, sentindo que eu poderia estar fazendo outra coisa nesse exato momento. 30 dólares, tá? Eu paguei pra fazer as unhas. E, sinceramente, ficou exatamente do jeito que eu faria. Ou até, assim, ela tirar um bife em eu, tá? Quem mora fora do Brasil aí sabe do que eu tô falando. Um lembrete pra mim que, não, Julia, você não precisa fazer a unha profissionalmente em nenhum lugar. Que o jeito que você fizer a unha em casa vai ficar melhor. Bom dia, é amanhã. Oi, galera. Olá, YouTube. Oi, galera. Só de manhã. Então, é de manhã. Ontem foi o primeiro dia que eu voltei pra... Pro exercício, então, tô bem cansada. Ontem também foi muito dia de trabalho, gravei podcast. E é isto. E agora o Jefferson tá ali tentando entrar no meu armário. Esse aqui são os pouquinhos dos livros que eu tenho aqui em LA, aqui em casa em LA. Alguns deles ainda não li, nem abri, ó, por exemplo, o Antifrágil tá no plastiquinho ainda. Recomendo muito, vocês que estão no Brasil, pra lerem esses dois livros do Luiz Carreira. A Coisa Fora do Texto e Obverso. A Arte e Suas Circunstâncias. Bem interessante esses dois livros, gostei bastante deles. Então, tá aí. Claro, esse aqui, meu favorito de todos. Doze Regras para a Vida. Esse aqui é um livro muito bom também. Rapidinho, bem curtinho, rapidinho de ler. As Cinco Linguagens de Amor, bem bonitinho pra falar sobre relacionamentos e tudo. Esse aqui é muito bom. A História do Phil Knight, que é o criador da Nike. 1984, não consegui terminar de ler. Até rasguei aqui. Não Consegui Terminar de Ler. É um livro ficção, né? Então, eu entendo a premissa e a história por trás do livro, mas ele é muito... Como ele é muito ficção e por eu estar lendo ele em inglês, eu não sei. Eu tive um pouco de dificuldade de ler esse livro aqui. Mas, enfim, aqui estão alguns dos meus livros. Alguns deles eu gosto, outros não. Mas estão aí. Fazem parte da história. Se vocês têm recomendações de livros, deixem aqui embaixo nos comentários. Porque eu amo recomendações de livros. Olá, pessoal. É o mesmo dia ainda. Eu só troquei de look porque eu acabei de gravar um vídeo super legal. Gente, eu faço as coisas e fico rindo sozinha. Vocês são assim também? Eu fico feliz que, ao menos, eu consigo... Me entreter. Talvez a gente vá fazer alguma coisa depois. Já são... Quatro horas da tarde. É isto. Se vemos. No date de hoje, nós estamos indo, eu e o Will, para o programa favorito dele, que é assistir filme, ir no cinema. A gente vai assistir, pasmem, Barbie. De todos os reviews que eu assisti, tanto os bons quanto os ruins, me fizeram ficar com zero vontade de assistir o filme. Assim, não é o meu tipo de filme. Mas o Will está com vontade de ir assistir um filme no cinema, então a gente vai assistir Barbie. E aí, depois eu conto para vocês o que eu achei. A gente veio jantar. Sim, a gente janta muito cedo. Está claro ainda. A gente veio jantar aqui no Farmer's Market, que é um lugar onde tem vários restaurantes típicos. E é típico mesmo. E a maioria deles, se eu não me engano, é family owned. A maioria dos restaurantes são... Os donos são famílias. E estamos aqui. Um pouquinho brasileiro aqui do lado, já ouvi em português. Já mostrei para vocês aqui no vlog, esse lugar onde a gente está indo no cinema. Mas estava de dia, de noite fica muito fofinho, com todas as luzinhas, assim, parece Disney. Vou mostrar para vocês que tem uma fonte ali no meio, bem legal. Aqui é o cinema que a gente vai. É um cinema que pelo menos tem uma cara, assim, bem de antiguinho. É bem legal. Lá dentro é bem legal também, eu vou mostrar. Todas as coisas que a gente pode comprar, isso daqui eu nunca vi. Acabamos de chegar em casa e estava discutindo com o Will sobre o filme. Não discutindo, né? Conversando sobre o filme. Mas foi menos pior do que eu imaginava, porque eu não dormi. Então, significa que foi, em certo grau, entertaining. Tinha algumas coisas do tipo, que faltaram uma profundidade, assim, eu senti no elenco. Que faltou uma profundidade, assim, no roteiro, assim, eu senti. Mas isso sou eu. O tipo de filme que eu gosto é bem diferente. Então, bem diferente desse filme. Então, eu não sou muito... Então, talvez eu não tenha muita referência aí pra vocês. Eu dei algumas risadinhas, assim, assim. Tem que, assim, ser uma comédia no nível... The office, pra eu me rachar de rir. A galera no cinema tá, tipo... Não pode ser que isso seja tão engraçado. Mas, né, humor é humor, cada um acha engraçado o que quer. A minha família não tinha muito dinheiro, assim, pra gente ter Barbie. Casa da Barbie, só... Eu lembro, assim, que só se você fosse rico mesmo, você tinha todos aqueles adereços. Então, eu lembro que eu, tipo, tinha uma Barbie e algumas roupinhas, assim. Não era uma colecionadora de Barbie de jeito nenhum. Eu lembro das roupinhas e tudo que minha prima tinha e tal, coleção. Mas eu mesma e minhas irmãs, a gente não tinha um monte de Barbie. Então, não sei se... Por isso que eu não me identifiquei tanto com um filme, assim. Não sei, não me pegou muito. A Débora, minha irmã, fez uma análise bem legal sobre toda essa febre que foi a estreia da Barbie no cinema. E, na verdade, foi um grande rebranding de Barbie, né? As pessoas estão falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso agora. Então, é isso. Sobre a história em si, né? Um dos buracos que eu senti na história. E vai ter spoiler, tá? Então, se você não assistiu e não quer spoiler, já nem assiste essa parte. Mas o grande plot do negócio, da história toda, é sobre como a Barbie vivia uma vida muito feliz numa sociedade matriarcal. E o mundo real é um mundo onde os machos tomam conta de tudo. Os homens. É o patriarcado. Quando ela, por motivo X, vai até o mundo real e começa a viver aquele patriarcado, ela acha terrível, acha horrível, é atacada na rua, se sente horrível com o corpo dela, se sente horrível com tudo. Tem uma reviravolta e as Barbies conseguem voltar a ficar ao poder. Então, quando finalmente volta, tudo normal. Agora as Barbies estão de volta no poder, tá tudo perfeito novamente. Agora a sociedade é matriarcal. O grande finale do filme, tipo assim, o final do final do filme, a Barbie, que teve uma experiência horrível no mundo real, que achava perfeito o mundo liderado pelas mulheres na Barbie Land, resolve ir para o mundo real. Um mundo patriarcal horrível e terror e horroroso, segundo a visão do filme, assim, né? Tendo a oportunidade de viver na Barbie Land, que era um lugar perfeito, ela ter escolhido virar humana e ter vindo para esse mundo horroroso e sofrido que é o mundo real. Não entendi. Eu estou muito feliz porque chegou um presente de casamento aqui em casa. O que que acontece? A gente fez o site de casamento e a gente fez dois tipos de lista. Uma lista para o pessoal que mora nos Estados Unidos e uma lista para o pessoal que mora no Brasil. Então, na lista do pessoal que mora para os Estados Unidos, a gente colocou nossas lojas favoritas, a gente fez uma listinha de coisas de casa. E a gente acabou de receber um presente! É muito legal receber presente em casa porque parece Natal. It feels like Christmas, right, Will? Veio na caixa bem lindo, empacotado, do William Sonoma. O Rolex já está ali dentro da caixa que veio. E, na verdade, foi minha madrinha. Minha madrinha que deu de presente todos esses itens de casa. Então, muito obrigada, madrinha, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu amei. É muito engraçado porque eu nem lembrava mais que eu tinha colocado isso na lista e realmente é algo que a gente precisava muito. Então, amei. Amei isso de receber presentes de casamento antes mesmo de casar. E é isso. A Nimome é o sábado. É sábado agora. Eu acabei de... A manhã inteira de sábado eu fiquei trabalhando, editando vídeo, inclusive, aqui para o canal. Um vídeo super legal. E o Will também ficou trabalhando. E agora a gente vai comer alguma coisa. São cinco e meia o horário de janta aqui para a gente. Então, a gente vai sair comer alguma coisa e vocês acompanhem. E estamos indo jantar num restaurante mediterrâneo, que é uma das minhas cozinhas favoritas. Eu amo comida mediterrânea. E é isso. A gente pediu azeitona e kibe. Vamos ver. A azeitona já veio. Vamos ver agora o kibe. Agora a gente veio aqui na West Elm, que é uma loja de móveis. E a gente gosta de ficar passeando, vendo os móveis. Enfim, é muito legal. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A azeitona já veio aqui na West Elm, que é uma loja de móveis. Isso daqui me lembra os suportes que a gente usou lá na festa de nove anos da Orna. Tão difícil encontrar isso aqui no Brasil, gente. Caramba, a gente teve que... Pelo menos em Curitiba, a gente teve que alugar, né? Mas olha aqui, tem para vender. Massa, né? Acabei de gravar mais um podcast com a minha irmã aqui para o canal. Se você não sabe, toda quinta-feira, às 19h, horário de Brasília, a gente lança um episódio novo no podcast no canal. E também em todos os outros aplicativos de áudio, se você quer só ouvir. E é isso. Tô adorando fazer esses vlogs, como sempre. Eu acho que eu sempre termino o vlog falando assim, né? Mas é que realmente tá muito legal, assim. Eu tenho certeza que eu vou ver esses vídeos no futuro e falar, gente, que legal que eu gravei isso. Porque eu não lembraria se eu não gravasse. E obrigada por estarem aqui acompanhando as minhas peripécias, o meu dia a dia. Deixem aqui sugestões de o que mais vocês querem ver aqui da vida na Califórnia. Para eu saber que você assistiu até o final desse vídeo, vamos deixar um comentário só para quem sabe, sabe, assim. Que tipo de comentário podia ser? Chegou o colchão e a capa do colchão, porque eu vou fazer um quarto de hóspedes aqui em casa. Enfim, comenta... Comenta, chegou o colchão. Comenta, chegou o colchão e eu vou saber que você assistiu até o final, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo e a gente se vê no próximo... Não, não é um ask de hóspedes, a gente se vê no próximo vlog. Godspeed.